Sodalita, anicóis descruzados e anicóis cruzados. Sodalita é esse material que está abaixo do cruzamento dos fios do retículo. É um mineral incolor, de relevo baixo, que se confunde anicóis descruzados com os outros silicatos que compõem a rocha. Não tem clivagem visível, não tem nenhum aspecto diagnóstico visível. E anicóis cruzados é isótopo, é completamente preto e também não tem nenhum aspecto diagnóstico anicóis cruzados. Então temos aqui um material de difícil reconhecimento. Pode ser confundido com vários outros minerais, como por exemplo, nefelina, de baixa birefringência. Pode ser confundido com analcima e fluorita. Esses dois podem ter clivagem, mas por exemplo, uma fluorita sem clivagem pode se apresentar muito semelhante com a sodalita. A sodalita, além disso, é semelhante ao vidro vulcânico, mas vidro vulcânico nesta lâmina que tem microclínio não estaria presente, a associação não é correta. E a sodalita, preta deste jeito e de relevo mais baixo, inclusive, que os outros silicatos da rocha aqui, poderia até ser confundida com um buraco na lâmina. Então, durante a confecção da lâmina, se uma porção da lâmina se solta e é arrancada durante o processo de desbaste, sobra um buraco e, eventualmente, seria possível confundir um buraco da lâmina com a sodalita. Então, a sodalita exige cuidado e é fácil passar despercebida quando a gente trabalha com uma rocha complexa, uma série de minerais e poucos grãos intersticiais de sodalita. Aliás, o hábito da sodalita, como podemos ver aqui, onde está em preto agora, é de grãos intersticiais. Não existem grãos euédricos, subédricos, é esse material intersticial. Aqui estamos com a sodalita no cruzamento dos fios.